Essa é a leitura da ata e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, da qual designou o relator e os deputados. Projeto de Lei 731, doutor Paulo, 1378, doutor Wilson Batista, 1525, deputado Lucas Lasmar. Passa a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.744, em primeiro turno, do Charles Santos, indaga o doutor Wilson se está em condição de emitir o seu parecer. Com a palavra, o deputado doutor Wilson, para emitir o seu parecer. Pois não, senhor presidente. Projeto de Lei de Autoria do deputado Charles Santos, que torna obrigatório equipar com aparelho torniquete os veículos que menciona. Os veículos de urgência e emergência. Eu estou solicitando um requerimento, presidente, para que seja encaminhado em diligência na Secretaria Estadual de Saúde, pedidos de informações se esses veículos já são ou não equipados com esses equipamentos. E pedindo também esclarecimentos se há necessidade de outros equipamentos que possam efetivar realmente, equipar adequadamente esses veículos. Então, nesse projeto, nós vamos aguardar essa diligência secretarista do Auto Saúde. O requerimento, então, será votado. Alguém quer discutir o requerimento mais? Não havendo quem queira discutir, em votação. Lucas Lasmar? Não é nominal, não? Então, está. Quem... Mantenham-se como se encontram os que forem favoráveis ao requerimento, doutor Wilson. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 1243, 2023, da deputada Maria Clara Marra. Com a palavra o relator, doutor Wilson Batista. Projeto de Lei nº 1243, de autoria da deputada Maria Clara Marra. O projeto de lei acrescenta o inciso ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Direitos de Defesa da Mulher e da Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou a matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito. Como fundamentação, o projeto de lei em análise tem, por fim, estabelecer prioridade nos atendimentos social, psicológico e médico à mulher vítima de violência, por meio de alteração do artigo 4º da Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, considerou que inexiste violação constitucional para que o Parlamento mineiro legisle sobre a matéria e informou que caberia ao poder público promover a proteção dos direitos humanos e que a violência contra a mulher constituiria uma das formas de violação destes direitos. Assim, aquela comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Concordamos com o substitutivo apresentado pela comissão que nos antecedeu. Consideramos que seu conteúdo preserva a essência do projeto original de priorizar o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual e está em consonância com as normas mencionadas neste parecer. Contribuindo para segurar o cuidado, a promoção da saúde e a prevenção de doenças a este público. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1243-2023 no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. É este o nosso parecer, presidente. Em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação o parecer, como voto o deputado Lucas Lasmar. Favorável. Deputado Alô de Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Wilson. Voto pela aprovação. Pela aprovação, aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário. São requerimentos. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providência para disponibilização de ambulância para a renovação do SAMU no Jiquitinhonha e no Nordeste. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 6.019 para a Secretaria de Estado da Saúde, com o mesmo teor. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 6.029 da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, esforço para credenciar clínicas do sono no SUS. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 6.031 também da Comissão de Direitos Humanos, que requer ao Ministério da Saúde, avaliar a possibilidade de inclusão no RENAMI, o remédio oxibato de sódio, pitolizante, modafinita, armodafinita, lisdexanfentamina, metil difenato. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 6.033 da Comissão de Direitos Humanos, que seja encaminhada à Agência Nacional de Saúde Suplementar, o pedido de providências para a não utilização do chamado rol taxativo em suas coberturas. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 6.034. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para que o diagnóstico pré-gestacional genético das doenças raras hereditárias seja incorporado no escopo de exames essenciais do Sistema 1 de Saúde SUS. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 6.035. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências, para que seja destinado um aporte financeiro à pesquisa científica sobre esclerose lateral amiotrófica, Comissão de Direitos Humanos. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para que a modalidade de tratamento, home care seja efetivada como política pública permanente em pacientes com doenças raras. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 6.042 da Comissão de Direitos Humanos. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde para elaborar a política nacional de integração à saúde dos adolescentes e jovens. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado da Saúde, pedido de providências para que seja realizado evento para divulgação e difusão de boas práticas na gestão do SAMU, com vistas ao aperfeiçoamento do SAMU nas regiões do consórcio do Estado. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 6.064. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providência para a disponibilização de desfibriladores nas ambulâncias do SAMU. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, 6.065.2024, que requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado da Saúde, pedido de providência para disponibilização no CISNORG. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja 6.067 da Comissão de Assuntos Municipais, requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para que sejam disponibilizados kits de acesso à internet para equipar ambulâncias do SAMU. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 6.068 da Comissão de Assuntos Municipais, encaminhar à Funed, pedido de providência para que sejam desenvolvidas pesquisas com o objetivo de se produzir em Minas Gerais repelentes de mosquitos e vacinas contra arboviroses. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja encaminhado a acesso, pedido de providências para que seja fiscalizada a utilização pelos municípios de novas tecnologias não validadas pelo Ministério da Saúde, como, por exemplo, o mosquito geneticamente alterado, batizado de Aedes aegypti do Bem. Comissão de Assuntos Municipais. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Saúde capacitação técnica de agentes de endemias voltadas para o enfrentamento de arboviroses. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para que sejam realizadas campanhas de conscientização sobre epidemias. Comissão de Assuntos Municipais. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja formulado o voto de congratulações com Gisele Aparecida da Silva Romero pelos relevantes trabalhos prestados ao município de Belo Horizonte, em especial como assistente social do Instituto de Prevenção e Assistência ao Câncer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Nessa fase, algum deputado ou deputada deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria aqui de agradecer a presença da nossa vereadora Amanda, da cidade de Tombos, na zona da Mata Mineira, uma vereadora muito atuante naquela cidade, uma das melhores que já passou pelo Legislativo de Tombos. Então, gostaria aqui de agradecer a sua presença e encaminhar aí um forte abraço a todos os tombenses lá. E gostaria também, senhor presidente, nesse momento aqui, falar de um projeto de lei de nossa autoria que está sendo, nesta manhã, votado na Comissão de Constituição e Justiça, sobre aquela histórica preocupação nossa quanto ao rastreamento mamográfico em Minas Gerais e no Brasil. O rastreamento mamográfico hoje no Brasil tem uma cobertura de cerca de 23% só das mulheres. Ou seja, mais de 70% das mulheres hoje não fazem a mamografia na idade preconizada. E isso faz com que o câncer de mama no Brasil hoje está em pleno avanço. E está sendo uma das principais causas de morte das mulheres. Enquanto que nos países desenvolvidos, o câncer de mama, a incidência está diminuindo, a mortalidade por câncer tem diminuído. E nós estamos exatamente ao contrário disso. Enquanto a gente vê uma diminuição da mortalidade em outros países, aqui no Brasil, a mortalidade sempre crescente. E uma das causas é essa. Eu abaixo a cobertura pela mamografia. E eu penso que um dos principais empecilhos dessa cobertura mamográfica hoje é a escalada que a mulher tem que passar para ter acesso à mamografia. Tem que marcar uma consulta com o especialista, tem que ter um pedido em mãos para a realização da mamografia. E ainda o Ministério da Saúde não permite que as mulheres, entre 40 e 50 anos, façam a mamografia como rastreamento. E os estudos todos já demonstram, o Arlen, eu não vou falar aqui para o pessoal não pensar que é um machismo meu, mas olha aqui, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, todos já têm um consenso mostrando da efetividade da mamografia entre 40 e 50 anos. Um dos fatos é esse, os estudos mostram que 40% das mulheres com câncer têm menos de 50 anos. Ou seja, da totalidade das mulheres hoje afetadas por câncer de mama, 40% delas têm menos de 50 anos. E por que nós vamos condenar essas mulheres abaixo de 50 anos a não fazer a mamografia, a não ter acesso a um exame que permite o diagnóstico inicial? E isso faz com que, na rede pública, somente 23% dos cânceres são detectados pela mamografia. E apenas 18,5% são diagnosticados no estágio inicial. Ou seja, nós estamos fazendo o diagnóstico inicial de câncer de mama em apenas 18% dos pacientes. Isso realmente é chocante. Nós sabemos que nós, aumentando o diagnóstico precoce, nós diminuímos a mortalidade e reduzimos os custos. Então, o nosso projeto, que está sendo votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, é exatamente isso. Tornando desnecessário a solicitação médica para a realização da mamografia. Ou seja, a mamografia passa a ser um calendário na vida da mulher e permitindo que as mulheres entre 40 e 50 anos também possam fazer a mamografia gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Então, esse é o nosso projeto, Sr. Presidente. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu gostaria aqui de pedir ao Dr. Wilson Batista que nós gostaríamos de marcar para o dia 10 de abril, é uma quarta-feira, a audiência pública sobre essa questão da mamografia. E pedir ao senhor que nos ajude a indicar convidados para que nós possamos fazer uma audiência o mais definitiva possível. Lembrando aqui que tem uma lei que obriga o SUS, esse SUS, que é o melhor programa do mundo, que se não fosse quatro mandatos de governos autoritários, democráticos, e que, infelizmente, parece que não gostam do povo brasileiro, mas ganharam as eleições, e com isso aí eles desorganizaram e subfinanciaram violentamente o nosso SUS, fazendo com que a situação esteja calamitosa. tanto que tem uma lei, claramente, a lei manda que as mamografias sejam de 40 a 69 anos. E aí, a representante das mulheres na presidência do Brasil, a Dilma Rousseff, ela, então, fez um decreto passando para 50 anos, deve ser para dar mais amor para as mulheres de 40 a 50 anos, para elas não fazerem mamografia e, quem sabe, as coisas não ficarem piores. Mas ficaram piores depois que ela fez isso. Então, vamos discutir bastante esse tema. Nesse momento aqui, eu quero também colocar que, infelizmente, a ministra da Saúde, ela é a recordista, praticamente, ela pode ser chamada de genocida, porque não consegue combater a dengue. Tanto que a popularidade do presidente da República está caindo muito por causa da Nísia, que realmente não cuida da dengue, fica cuidando de políticas como aborto e outras coisas que ela considera extremamente importantes, e a dengue, ela não considera importante, porque nós não estamos vendo uma ação efetiva em todo o Brasil sobre a questão da quantidade de mortes e pessoas, já passamos de mais de um milhão de pessoas, praticamente, já muitas mortes, chegando a centenas de mortes, já praticamente um genocídio que a ministra Nísia está providenciando para os brasileiros, principalmente aqueles que moram em maiores conglomerados, onde fica mais difícil que a população sozinha possa fazer esse combate. e também pelo absurdo que a ministra Nísia está fazendo com a questão dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Nós estamos vendo que é um descalabro o que a ministra Nísia tem feito com os hospitais federais do Rio de Janeiro. É um descalabro. E isso também está fazendo com que o presidente da República tenha sua popularidade muito atingida. E aí a ministra coloca a narrativa da falta de gestão dela, o que ela faz para resolver o problema dos hospitais do Rio, o que ela faz para resolver a falta de atendimento de qualidade aí no Brasil. Ela pega e demite um mineiro competente que era o canal dos mineiros e dos brasileiros com a atenção hospitalar de qualidade. E o Elvécio estava fazendo aí realmente um grande trabalho conversando com os atores, conversando, por exemplo, com a Sociedade Brasileira de Raterapia, de Oncologia Clínica, de Cirurgia Oncológica, para que realmente os pagamentos por cirurgias, principalmente, a terapia, que eles possam ser reavaliados. E com isso a gente está vendo essa situação dramática. Um grande abraço aí para todos e aí eu vou apresentar um requerimento de repúdio à ministra, porque ela não pode colocar a culpa no Elvécio dos erros que são claramente delas. Inclusive, o que ela colocou agora? Para tomar conta dos hospitais do Rio de Janeiro, ela pega e coloca uma ex-candidata à deputada estadual do PT derrotada para poder, eu acredito, que provavelmente afundar mais ainda nos hospitais do Rio de Janeiro. Passa a terceira fase da hora do dia sobre a mesma requerimento recebido na última reunião da comissão do coronel Sandro, 7.509. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Só receber. Aqui nós votamos só na outra, está aqui o voto de repúdio, que seja formulado a manifestação de repúdio à senhora Nízia Trindade Lima pela exoneração do secretário de atenção especializada Helvestre Miranda Magalhães Júnior. solicito, está recebido e solicito caso a deputada Lúcia Falcão e o deputado doutor Wilson queiram assinar isso aqui, passo para eles poderem assinar se for o caso. Para receber aqui também do deputado doutor João Freire, seja realizada audiência pública para debater a criação do Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, SSA, GEOSP, ao nível dos hospitais da FEMIG, a exemplo do que foi feito no hospital Célio de Castro. Indagam, deputada, se alguma matéria a ser apresentada. No momento, não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.